Olha, por causa desse segredo que aparentemente o Luiz Barça comprou 500 mil ações de Bradesco recentemente, talvez se aproveitando do fato dessas ações terem caído cerca de 25% desde o início do ano. Só que muitos não prestaram atenção a um detalhe muito importante que eu vou te mostrar nesse vídeo, em que eu vou falar sobre vários temas ligados às ações do Bradesco. Vou falar sobre como é que andam os dividendos de Bradesco, se está na hora de investir em Bradesco de acordo com as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, ou se daqui a pouco existem ações melhores do que essa. Presta muita atenção se você quer investir com mais clareza, com mais segurança sobre as ações que você está tomando, que o objetivo é te ajudar com isso. E se você tem Bradesco, comenta aqui por que você tem as ações dele. Então vamos lá, eu quero te contar primeiro a história mais recente de Bradesco, o panorama dos últimos meses, dos últimos anos. Daqui a pouco o Bradesco vai divulgar os resultados do segundo trimestre de 2024, e até aqui o que a gente tem são os resultados do primeiro trimestre, em que o lucro caiu um pouco mais de 1% do comparativo anual, foi uma queda bem melhor do que a do último trimestre de 2023, talvez tenha sido o pico ali de sofrimento do banco, que o lucro ficou 37% abaixo do trimestre anterior. Mas o fato é que mesmo com uma recuperação ali pontual no trimestre contra trimestre, o Bradesco enfrenta várias dificuldades, e isso está estampado na evolução das suas ações, que caíram bastante nesse ano. Para quem goste da estratégia, mas aparentemente todo mundo concorda que a recuperação deve ser lenta. No último relatório do resultado trimestral, o Bradesco elencou ali alguns pontos positivos. Quero dar uma olhada neles contigo, para que você entenda o que é esse tal segredo aí que eu citei. Primeiro ponto é a melhora no PDD, na linha de provisão para devedores duvidosos, que é aquela quantia que o banco calcula ser necessária para suprir as dívidas possíveis inadimplentes. Quando no ano passado inteiro o índice de PDD não baixou dos 4, no início desse ano esse múltiplo foi para 13,5. Valores, isso representa uma queda de 17% no comparativo anual, de 9,5 bilhões para 7,8 bilhões com gastos e provisionamentos. Uma queda de 25% no comparativo trimestral de 10 para 7 bilhões. Significa que pelo menos 2 bi do caixa do Bradesco ficou livre. Quem estava ali acruado para essa despesa agora não está mais. Isso já ajuda a explicar os 4,2 bilhões de lucro do Bradesco, mas tem outros destaques, como a queda das despesas. Se o banco está sofrendo como um todo, ele tem que focar naquilo que está dentro do controle e reduzir as despesas é algo relativamente dentro do controle. As despesas operacionais caíram cerca de 10% do último trimestre para cá, com destaque ali para despesas administrativas, assim como o índice de inadimplência para devedores acima de 90 dias, que também caiu consideravelmente. E por fim tem um destaque aqui que é do setor de seguros. Esse segmento lucrou 10% a mais no comparativo anual e chegou a bater os 2 bilhões de reais de lucro, quase metade do lucro total do Bradesco. Só que para os resultados que estão por vir, para os resultados do segundo trimestre de 2024, o que o mercado espera é que o Bradesco siga seu plano estratégico, apostar em clientes de alta renda e também aumentar sua competitividade com os bancos digitais. O problema é que são desafios extremamente difíceis de serem cumpridos, até porque envolve uma mudança cultural dentro do banco. Quando a gente fala de mudança cultural, no curto prazo é ainda mais difícil de ter resultado. Mas fica no ar, né? Será que o plano está dando certo? A gente vai vendo talvez o resultado do segundo trimestre. E ainda assim fica talvez a dúvida que você tem ao clicar nesse vídeo. Será que vale a pena comprar Bradesco? É uma ação de crescimento? É uma ação de dividendos? Como é que ela está nas estratégias do Clube do Valor? Para contexto, quem não me conhece, prazer, meu nome é Ramiro, sou fundador do Clube do Valor. E aqui a gente usa estratégias matemáticas, quantitativas, para definir quais são as coisas que comprar, quando comprar e quando vender, de acordo com o desejo de cada pessoa. No caso de Bradesco, eu vejo que muitos têm desejo de receber dividendos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar se ações do Bradesco estão na nossa estratégia de dividendos. O ponto é que a bandeira que a gente defende aqui é a bandeira do investimento com estratégia. Por quê? Porque eu percebi que quem não tem estratégia fica muito perdido na hora de tomar decisões de investimentos. E em especial se não tem muito tempo para se dedicar ao mercado financeiro, que a maioria das pessoas não tem. Sobretudo aquelas que já acumularam patrimônio maior, porque se dedicam muito ao trabalho, tem suas famílias para cuidar, tem seus hobbies para praticar. E aí se o cara não tem estratégia, ele acaba tomando decisões, seguindo manchetes, seguindo diquinhas que não dão certo. Como o caso aqui de um seguidor que recentemente teve uma sessão de consultoria de investimentos gratuita conosco. Esse cara aqui tinha R$19 mil investidos em ações do Bradesco, não era um peso muito alto, verdade seja dita, não estava correndo muito risco, só que ele não soube dizer por que ele tinha as ações do Bradesco. O que ele falou foi que, ah, eu vi que o Barça comprou. O Barça comprou R$7 milhões, então por que eu não posso ter R$19 mil? O que é uma linha de raciocínio, que é aparentemente fácil, mas que não é uma estratégia. E olha que eu sou uma pessoa que admira pra caramba o Barça. Só que os investidores, eles têm que botar as coisas dentro de contexto. O Barça tem alguns bilhões de reais. Ele investiu R$7 milhões em Bradesco, que é muito pouco. É muito menos proporcionalmente do que os R$19 mil desse cara na carteira dele. Até porque R$1 bilhão são R$1 mil milhões. Mas assim, mesmo se você gosta muito do Barça, o que faz sentido, porque os resultados dele são incontestáveis, tem que ter uma estratégia. Tem que ter clareza. Olha, eu vou comprar ações que pagam dividendos com consistência nos últimos 10 anos, que tem um dividend yield acima de 6%, com consistência, e eu vou vender se o dividend yield despencar. Tem que ter a linha lógica pra dizer quando comprar e quando vender uma ação, entendeu? E se, assim como esse inscrito, você sente que não investe com uma estratégia, portanto não tem tanta segurança, sente que não tem tempo pra cuidar dos seus investimentos, você precisa agendar uma ação de consultoria gratuita de investimentos conosco, que a gente vai te ajudar a montar uma alocação ideal, vai te entregar uma alocação que vai ter sob medida pra ti. Uma reunião de mais ou menos 40 minutos, 1 hora. E vai te mostrar também o que que tá legal na tua alocação, o que que dá pra melhorar. Pra você ter esse bate-papo conosco, eu aperto aqui no primeiro link da descrição, ou nesse link aqui, e preencha informações aí que forem solicitadas na próxima página, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa sessão, como esse investidor aqui gostou bastante, comentou que ajuda muito, principalmente pra quem não tem tempo pra focar na evolução do patrimônio. No momento em que eu gravo esse vídeo, a gente tá com 3 vagas ainda pra essa semana, na agenda dos nossos consultores. Então corre lá, aperta aqui no primeiro link, pra te dar esse bate-papo conosco, enquanto eu vou falar aqui sobre o tal segredo do Bradesco. Que segredo é esse, escondido no plano estratégico? Pra começar, eu quero trazer que isso foi dito, tá? Em uma reunião de roadshow do Bradesco, que é uma reunião feita com investidores pra apresentar estratégias. E ao longo dessa reunião, segundo o relatório escrito pelos analistas da Genial Investimentos, o que foi pontuado foi o seguinte. Primeiro, o Bradesco tá progredindo na recuperação da sua rentabilidade, mas a velocidade em que isso vai acontecer depende da carteira de crédito e da inadimplência do banco. Que, como eu acabei de mostrar, tá se recuperando gradualmente, mas segue bastante alta, com índice de 5,5%. Enquanto outros bancos, como o Banco do Brasil, tão com esse indicador em 2,9% e a média do mercado tá em 3,2%. E a pergunta que fica é, como o Bradesco deixou a carteira de crédito dele chegar nesse ponto? Bom, isso aqui tem uma explicação que remete lá a 2020. E aqui começa o detalhe que ninguém tá prestando atenção. 2020 foi o ano marcado pela pandemia e, posteriormente, ali a 2020, a gente vê a inflação crescer. Tanto é que as taxas de juros começaram a subir já a partir de agosto de 2021, se eu não me engano. E entre 2020 e 2022, os bancos digitais cresceram mais de 60% no Brasil. É uma história que talvez você conheça, que pra encurtar, o fato é que essas instituições ganharam o mercado por conta de não terem tarifas e serem mais práticas e rápidas. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho conta num bancão e num banco digital, e eu prefiro mil vezes o banco digital. E o fato é que, nesse contexto, mesmo que os bancos tradicionais ainda dominassem o mercado, o Bradesco decidiu ser mais agressivo nessa competitividade. O que ele fez? Ela concedeu crédito pra todo mundo, aumentou a concessão de crédito de forma rápida pra abrir vantagem em frente a players como o Nubank, o Banco Inter e outros. E a inadimplência, que no final de 2020 era de 3,1 pra pessoas físicas e 2,2 pra todas as carteiras, ao final de 2022 já era de 5,5 pra PF e 4,3 pro total. E, possivelmente, isso foi um grande erro do Bradesco. Pelo menos é isso que as suas ações refletem, né? De 2020 até o meio de 2021, o Bradesco chegou a crescer 80% ali do vale da pandemia, ao ponto máximo em junho de 2021. Só que no segundo tri de 2021, o lucro começou a cair e a inadimplência subiu. E, a partir daí, foi só a ladeira abaixo, 55% de queda nas ações e dificuldade de se recuperar até agora. O que fez com que o Bradesco tivesse que criar um plano de recuperação. O plano é que tem nove principais pontos, mas os highlights que eu enxergo são carteira de crédito, qualidade de crédito, lucro e redução de custos. Nesse guidance, espera um crescimento médio de 9% na carteira de crédito. Também é esperado um novo crescimento em seguros. Pode ajudar no médio e longo prazo na rentabilidade da empresa, que deve melhorar também o PDD. Pode cair 6% no período. E tudo isso deve impulsionar o lucro para chegar ao final do ano com montante de 18 bi frente aos 16 bi de 2023. E para que isso aconteça, a principal aposta do Bradesco está no seu C-level. Criando um novo segmento para atender clientes de alta renda. O que tem é diminuir na inflência e aumentar a lucratividade no longo prazo. Só que tudo isso é projeção, tudo isso é futuro. Nada ainda é muito concreto. O que a gente tem de concreto são os números. E é por isso que as nossas estratégias aqui do clube, elas são focadas em olhar apenas os números. A gente acredita que todas as narrativas, todas as histórias que eu estou te contando sobre o Bradesco, elas podem já estar embutidas nos números, criando um case de valor, criando uma empresa mais descontada. Foi o que o Barsi achou, né? Nesse vídeo aqui, ele fala que comprou 500 mil ações do Bradesco por 7 milhões. Comentou que Banco do Brasil faz parte da carteira de renda mensal dele e Bradesco não. Que Bradesco é uma compra de oportunidade. Então, o que o Barsi está falando? Que em meio a um cenário ruim, ele achou uma oportunidade de ver as ações do Bradesco botadas onde estão e comprou 7 milhões, que, para contexto, é pouco perto da carteira dele. O Barsi tem os critérios dele e a minha defesa aqui é que você tem que ter os seus critérios. Eu vou te mostrar como é que está Bradesco de acordo com a nossa estratégia de dividendos. Te mostrar se ela já está descontada o suficiente para entrar na carteira ou não. Como é que funciona a nossa estratégia de dividendos? A gente tem 3 filtros que a gente passa todas as ações da Bolsa. O primeiro filtro é o filtro de liquidez, que a gente tira empresas com liquidez baixa. O segundo filtro é o filtro de consistência em dividendos, que a gente tira empresas que não lucraram ou não pagaram dividendos nos últimos 5 anos. E o terceiro filtro é pegar o que sobra e ordenar pela média do Dividendil dos últimos 36 meses. Por que 36 meses? Para a gente pegar mais um filme do que uma fotografia de curto prazo. A lógica da estratégia é diversificar em pelo menos 10 ações, uma estratégia que no passado teria tido esse retorno aqui, bem acima da média do mercado. E se Bradesco passou ou não, vamos passar os filtros. Primeiro de liquidez, é óbvio, Bradesco passa aqui, uma liquidez muito acima. O segundo, consistência em dividendos, Bradesco tem consistência em dividendos, não é um dividendo crescente, teve ali picos em 2015, 19, 23, mas é consistente. E o terceiro, a média do yield dos últimos 3 anos, mesmo com o salto de 2023, não é o maior yield do mundo. Mas já vou te mostrar onde é que ela fica no nosso ranking da máquina de dividendos, não sem antes te dar a oportunidade de você baixar um ebook explicando a estratégia passo a passo, explicando como é que funciona cada uma dessas etapas que eu te contei aqui rapidamente, e revelando 7 ações boas pagadoras de dividendos nesse mês. Para você baixar esse ebook, é só apertar aqui, tá? no primeiro link da descrição, onde o link vai aparecer aqui, lá você vai conhecer as 7 melhores pagadoras de dividendos de acordo com a máquina de dividendos, enquanto você vai fazer um download totalmente gratuito, a gente vai te mandar esse material para o teu e-mail. Quero te mostrar que nesse momento, Bradesco está numa boa posição, está na 15ª colocação, é numa estratégia que visa ter 10 ações, uma analogia é como dizer que num time de futebol, o Bradesco seria meio que um dos jogadores ali do banco de reserva, se ele vai ser um Bernabéi ou o Johan, só o tempo vai dizer. O que eu quis te mostrar aqui é o que está acontecendo com o Bradesco, o que nem todo mundo está olhando, por que possivelmente o Barsi comprou e o que a gente está fazendo e também o porquê. Se você se identifica com a nossa forma de investir, que é a nossa ajuda para passar a investir com mais estratégia, quer ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão de consultoria de investimentos totalmente gratuita. E se você quiser ver comentários meus sobre Bradesco e Banco do Brasil, a gente postou um vídeo recentemente que eu vou deixar o link aqui. Era isso, um grande abraço e até mais.